Os que confiam no Senhor São como um monte, Senhor E não se abalam Os que esperam no Senhor Corre e não se cansam Caminham e não se esgotam Os que confiam no Senhor Os que confiam no Senhor São como um monte, Senhor E não se abalam Os que esperam no Senhor Corre e não se cansam Caminham e não se esgotam Firmado estou Em Ti A tempestade vem E é você que me sustenta É você que me sustenta Permanecerei Com os meus olhos em Ti Com os meus olhos em Ti Como uma árvore Com os meus olhos em Ti Como uma árvore E plantada na beira das águas Eu estou em Ti Os que confiam no Senhor Os que confiam no Senhor São como um monte, Senhor E não se abalam E não se abalam E não se abalam E não se abalam Os que esperam no Senhor Corre e não se cansam Caminham e não se abalam Caminham e não se esgotam Firmado estou Em Ti A tempestade vem E é você E é você que me sustenta É você que me sustenta Permanecerei Com os meus olhos em Ti Com os meus olhos em Ti Como uma árvore Plantada na beira das águas Eu estou em Ti Com os meus olhos em Ti Os meus olhos em Ti Permanecerei Vendo a mesma coisa em Ti Por favor, Deus nos dê Olhos pra ver a mesma coisa E permanecer vendo Queremos ver de novo Queremos ver outra vez Minha alma anseia Pela fonte que é você É você Minha alma anseia Pela fonte que é você É você Minha alma Minha alma anseia Pela fonte que é você É você É você Minha alma anseia Minha alma anseia Pela fonte que é você Minha alma anseia É você Minha alma anseia Pela fonte que é você É você A fonte é você A fonte é você Jesus A fonte é você Permanecerei Com os meus olhos em ti Com os meus olhos em ti Como a árvore Plantada à beira das águas Eu estou em ti Amém 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 Amém